O que é isso? Diretamente das profundezas do oceano, aula de geografia, combinar com esse dia insosso que está fazendo, a gente que o fundo do mar seja mais colorido e divertido ainda, né? Mas estamos aí, estamos aí, faça frio, faça calor, faça chuva, faça seca, já estamos juntos. E aí, David? Feliz? E aí, professor, beleza, sim. Estão enxergando direito ou você está deixando um bigode aí? É preguiça de tirar, professor. Ah, style, aí sim. Confio, confio no bigode, cara. Pode ir. Vai por mim. Style, style. Tem que aproveitar, cara. Está isolado. Você pode pintar seu cabelo, deixar o bigode, pintar de loiro. Está em alta, cara. Está na moda, né? Tem erro, não. Quando você tiver que ir à rua de novo, quando voltar tudo normal, você volta a ser esse menino certinho e todo. Adequado às normas sociais. O Yamamotinho é boa. Yamamotinho. Gostei do diminutivo. Little Yamamoto. Yamamotinho para os íntimos. Mas é, gente. Viram que tudo que eu falei para vocês na semana passada, finalmente chegou a frente fria. Aconteceu aquilo que a gente viu. Cai a temperatura, choveu, e é aquela chuva que não passa. Chove num dia, não chove no outro. Em alguns momentos choveu mais forte, aí parou, volta, para. Então, acho que vocês têm agora um estudo de caso, para entender a aula de climatologia. Começou no final de semana, aproximadamente, aí no domingo. E a chegada da frente fria em São Paulo. E hoje já é quarta. E olhando, estou olhando aqui na minha janela. Está daquele jeito ainda. Nublado, parece que vai chover, não chove. Então, é o típico, é a típica chegada da frente fria, realmente. Ela derruba a temperatura e, por vezes, acaba provocando também essas chuvas. A Bia Rede falou que curte-se o tempo para estudar. Olha, Bia, você é uma pessoa, assim, muito, assim como eu, de grande otimismo, né? Bom, eu adoro estudar. Então, eu estudo, além de ser minha profissão, como professor, eu tenho que estudar, claro. Mas eu, independente disso, eu gosto de estudar. Então, para mim, todo o tempo é bom para estudar, né? Agora, realmente, incomoda menos, né? Quando você está, acho que a temperatura é muito quente e muito seca. Eu acho que isso, Bia, aqui, que faz diferença, realmente. O tempo estava muito seco e incomoda demais, né? Mesmo para quem não tem alergia, para quem não tem irritações, assim, alguma doença respiratória, aquele tempo seco, ele é terrível. Você se sente oprimido, até, né? Dentro de casa, o tempo inteiro, que o clima seco é ruim, né? Então, acho que esse tempo é melhor também por isso, sabe? Você fica mais calmo. Você pode perceber que dá uma acalmada. É que agora eu estou dando aula à distância também na escola, né? Mas vocês devem lembrar dos tempos de escola de vocês. Isso é fato. Quando está calor, a molecada, só falta chamar um padre para fazer exorcismo, né? Tipo, a molecada está doida. Quando o tempo fica assim, todo mundo acalma. A sala fica mais calma, o pessoal fica menos agitado. É curioso esse efeito, né? Que a temperatura e a umidade provocam no corpo humano. É bem curioso isso, né? Eu não sou humana, não. É, por quê? Eu detesto esse tempo. Ah, eu também não gosto, Isa. Eu adoro o calor. Eu gosto. Não é nem o fator temperatura. É o fator claro e escuro. Tá, entendi, entendi. Esse dia frisa. Meu, a única coisa boa é ficar na cama e ainda ler um bom livro. Porque o livro se for merda e ainda não dá. Olha, Isa, eu sou meio vampirão, viu? Eu confesso que eu curto a escuridão. Nunca escondi isso de ninguém. Minha mãe ficava doida comigo quando eu era menor, assim. Ah, abre essa janela. E não sei o quê. Você não vai conseguir ler. Você não vai conseguir... Sempre gostei de escuro. Assim, me sinto mais à vontade. Eu acho mais, assim, um ambiente mais ameno, sabe? Tem gente que detesta, que chega, abre todas as cortinas e quer ver a claridade, entrar na casa e tal. Eu já nunca gostei, não. Nunca gostei. Não fica soturno, né? Vamos ser góticos por um dia. Não é isso. Mas eu prefiro essa meia-luz, sabe? Eu acho mais aconchegante, inclusive. Outro apartamento que eu morava, quando eu montei, assim, tal, decoração, a arquitetura dele toda, tendia para o rústico, né? E ficava mais escuro, assim, tal. Uma luz mais amarelada. Eu acho legal. Eu gosto, assim, né? Ai, não. Mas só para dormir mesmo. Só para dormir. Não. Em geral, Isa, os professores ficam doidos comigo quando eu falo isso. A maior parte dos professores pensam totalmente em frente de mim. Gostam de claridade para poder ler, para poder estudar, para poder ficar em casa, para poder limpar. E eu sou, nesse sentido, eu sou um pouco diferente da maioria, assim. Mas, com certeza, esse tempinho, esse tempinho aí, mais frio e tal, chama a cama. Ou, claro, chama você ficar num aconchego do lar, né? Num aconchego do lar, todos estão, né? Quanto a isso... Mais aconchegados. A gente só está na dimensão do lar. Vai completar... E, nossa, estou vendo agora, 19 de agosto, vai completar já... Março, né? Que começou. Completar seis meses que a gente está nesse processo. Então, metade do ano. Março, abril, maio, junho, julho... Não. Desculpa. Cinco meses. Cinco meses completos que a gente se isolou, assim, né? Falta um mês para dar meio ano. Mas é bastante tempo, né? Realmente, bastante tempo. Então, todos estão aconchegados. Ainda que não por vontade própria. Bom, finalmente, né? Enfim, é o que nos resta. Bom, gente. Falando sério agora. Eu dei uma olhada na minha programação. Hoje eu preciso terminar essa parte de conceito de clima. Será a terceira aula já de clima. Aí, na semana que vem, falar da degradação. O que eu pensei aqui comigo? Aqui entre nós. Eu preciso falar de Aline Laninha. Se eu não começar hoje. Eu queria começar hoje. Se eu não dar tempo. Semana que vem, sem falta. Ilhas de calor e inversão térmica. E tudo isso é lei. Eu tenho que explicar e ponto final. O efeito de estufa e aquecimento global, eu pensei numa coisa. É um tema importante, fundamental e tudo mais. Mas é um tema que o Ricardo também pode abordar em atualidades e mesmo em geografia geral. Até para tratar de acordos ambientais. Então, não precisa falar nada. Eu converso com o Ricardo. Se necessário, eu só vou saber disso no final da aula de hoje. Eu vou dar uma conversada com ele. E caso eu não consiga fazer hoje o que eu tenho planejado. Na semana que vem, eu faço realmente Aline Laninha. Ilhas de calor, que é fundamental. E a degradação ambiental urbana. E vou deixar de lado efeito de estufa e aquecimento global. Não porque não é um tema importante. É um tema muito importante. Mas eu sei que é possível dialogar com atualidades e geografia geral. Aí eu converso com o Ricardo e peço essa gentileza a ele. Para ele me ajudar nesse sentido. Então, fiquem tranquilos. Não vou correr hoje. Eu ia dar uma corrida, mas não. Eu vou no ritmo normal. Porque é um tema complicado, é um tema difícil. E não é legal fazer isso com muita velocidade e ainda mais a distância. Mas, vamos lá. Bom, na aula da semana passada, eu ia começar a explicar isso daí. Zecas. Alguns falam zica ou zecas. Mas é um z, né? É um zemudo. Zecas, né? Zona de convergência do Atlântico Sul. O que é essa zona de convergência? Vamos lá. Perceba que, quando fala Atlântico Sul, fiquem espertos. Quer dizer que esse encontro, essa convergência, ela tem que acontecer mais ao sul do Brasil. Não a região sul, mas ao sul. Perceba que essas nuvens que saem da Amazônia, essas nuvens não, né? Essa umidade proveniente da Amazônia, ela vai se encontrar com uma umidade do litoral, no Atlântico Sul, na altura de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, por isso que o nome é zona de convergência do Atlântico Sul. Porque esse encontro ocorre mais próximo ao Trópico de Capricórnio, litoral do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por que isso é tão importante para vocês entenderem? Isso acontece no verão. Essa imagem, esse mapa, ele descreve algo que não acontece agora nos meses de inverno. Acontece no verão, especialmente ali entre dezembro e fevereiro. É quando essas zecas acontecem, é o verão. O verão aqui no Hemisfério do Sul. Como que você explica esse encontro? Esse aglomerado de nuvens aqui seriam as nuvens provenientes, né? A umidade proveniente da Amazônia. Há um nome para essa umidade, um nome que eu... É um protesto da minha parte, eu protesto. Eu odeio esse nome, eu tenho que explicá-lo, mas eu não gosto dele. Mas ele é um nome correto. Estou colocando no chat, não é piada, é real. Rios Voadores. É um apelido, e esse apelido pegou. Por que que deram esse nome? Rios Voadores. Porque a umidade que sai da Amazônia é tão intensa, ela é tão grande, que é comparável ao volume de um rio. É uma comparação que foi feita. Então, por isso deram um apelido. Não precisa colocar nem entre aspas. Os vestibulares cobram desse jeito mesmo. Explique os rios Voadores. Então, virou um conceito, na verdade. Essa umidade proveniente da floresta amazônica. Como que funciona isso? Expliquei há semanas atrás. A região amazônica é uma área de baixa pressão. Muito calor. A umidade, o aquecimento do ar, e essa umidade toda, vai provocar chuvas. Na Amazônia chove muito. Mas a umidade acaba se espalhando. Lembra dos contralíseos? Que acabam levando essa umidade para outros lugares. Pois bem. Esses são os rios Voadores. Então, você pode dizer que a evapotranspiração vai acabar ativando esses rios Voadores. E não para por aí, viu gente? A Amazônia também recebe umidade do Oceano Atlântico. Os alíseos levam umidade para a Amazônia. Expliquei isso já. Então, toda essa umidade acaba sendo transportada. E recebe o nome de rios Voadores. E é interessante esse mapa da América do Sul para entender o mecanismo de funcionamento disso. Vejam só. O que tem aqui? Estou usando a setinha, tá gente? A Oeste da América do Sul. A Cordilheira dos Andes. Essa cor mais marrom aqui e tal, é a Cordilheira. A Cordilheira, ela forma uma barreira. Lembra que a Cordilheira é uma montanha, uma série de montanhas, na verdade? É um fator climático. O relevo é um fator climático. Expliquei semana passada. Então, por que que os rios Voadores fazem esse trajeto? Por causa da Cordilheira. Se não fosse a Cordilheira, essa umidade iria para o Oceano Pacífico. Então, cite a Cordilheira dos Andes. É importante citar a Cordilheira. Porque ela, sendo essa barreira natural, ela faz com que essa umidade faça uma curva, né? No caso. E ao invés de se dirigir para o Oceano Pacífico, essa umidade acaba se deslocando para o Sudeste Brasileiro. Só lembrar da rotação da Terra, né? Isso vai também gerar esse movimento com curva, né? Pois bem. Os rios Voadores chegam até nós, aqui no Sudeste. E se encontram com a umidade do Oceano Atlântico. O esqueminha aqui está mostrando uma frente fria no litoral do Sudeste. A frente fria, ela acaba derrubando as temperaturas e ampliando as chances de ter chuva. Então, essa é a convergência. A umidade amazônica, os rios Voadores, juntamente com essa umidade do litoral do Sudeste. Por isso que chove tanto em janeiro, gente. Aquelas chuvas mais constantes têm a ver com esse fenômeno. Então, é fundamental para as chuvas aqui no Sudeste. Se você pegar o mapa do Brasil com a divisão dos estados, você vai perceber que esse fenômeno, ele vai influenciar muito o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sul de Minas, São Paulo. Até o Paraná vai receber uma influência desse fenômeno, né? Até o Paraná você vai ter uma grande influência desse fenômeno. Mas acho que no caso nosso aqui de São Paulo, pensando nas provas vestibulares aqui de São Paulo, é importante localizar São Paulo no meio disso tudo. E aqui, eu coloquei uma outra coisa, para ninguém se confundir. Esse mapa que eu coloquei agora, ele está mostrando a linha do Equador, está vendo só? Linha do Equador, essa linha vermelha. De um lado, você tem a África, está aqui o contorno da África. Do outro lado, o contorno da América do Sul. Lembra dessa sigla aqui? Zona de Convergência Intertropical. Quando você for estudar, compare as duas, para não cair em pegadinhas. Quer dizer, as épicas, ela acontece no litoral do Sudeste, esse encontro, Atlântico Sul. Já a Zona de Convergência Intertropical, ela acontece junto à linha do Equador. É muito comum as provas embaralhar as duas coisas, para tentar confundir o candidato. Ele coloca um mapa de um dos dois fenômenos, aí pergunta, o fenômeno registrado no mapa é, dois pontos. Então, nesse sentido, estude os dois. Compare os dois, para não haver nenhum tipo de confusão na hora de você responder uma questão. Tudo bem, amigos e amigas? Sossegados? Oh yeah! Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, alguns fenômenos que é importante destacar. Começar pelos furacões. Furacão, meus amigos, é uma tempestade muito forte. É uma tempestade muito forte, muito intensa. E o mapa que vocês estão vendo aí localiza a ocorrência dos furacões. Sobre os nomes, me perguntam muito isso. Furacão é a mesma coisa que tufão, que é a mesma coisa que ciclone. São sinônimos. É que a imprensa, infelizmente, a imprensa brasileira, infelizmente, ela não fala desse jeito. Então, o aluno fica preocupado porque ele acha que são coisas diferentes, mas não são. Então, chega uma notícia. Um tufão atingiu o Japão. É um furacão. Porém, na Ásia, no sudeste da Ásia, a denominação dada é tufão. Aí acontece na Índia. Um ciclone atinge a Índia. Aí você fala, poxa, mas o que é um ciclone? É a mesma coisa que um furacão. Porém, em alguns lugares ali da Ásia, do sul da Ásia, e na Austrália, na África, é utilizado a palavra ciclone. Nas Américas, está aqui em inglês, né? Hurricane. Hurricane é furacão em inglês. Mas, gente, é o mesmo fenômeno. Não tem diferença nenhuma. Na temperatura, no efeito, é tudo igual. Só que são três nomes diferentes para a mesma coisa. Então, não se preocupe em querer explicar cada um dos três. Explicou um, explicou os três. Furacão, tufão, ou ainda os ciclones, né? Como é que você vai explicar um furacão, meus amigos? É quando um oceano, ele se aquece acima de 26 graus. Isso é regra, tá, gente? O Brasil, ele não é atingido por furacões. O litoral brasileiro, ainda que seja um litoral aquecido, ele não alcança mais do que 26 graus de temperatura. Pode oscilar um pouquinho, 26 ponto alguma coisa e tal. Mas, no caso, essa temperatura tem que ser superior a 26 graus. 27, 27,5, para poder ocorrer o furacão. Então, o calor latente que você vai encontrar no oceano, ele acaba sendo liberado pela condensação. Então, quando forma as nuvens de chuva, esse calor latente do oceano acaba sendo liberado. E em temperaturas superiores a 26 graus. Então, não é por acaso, dêem uma olhadinha nos mapas. Os furacões surgem junto à linha do Equador. Por várias razões, o oceano Atlântico, junto ao Brasil, ele acaba não concentrando esse calor. Por isso que o Brasil, ele está isento da ocorrência de furacões. E junto ao Equador, não tem furacão. Lembra de Coriolis? Resultado da rotação da Terra? Os furacões giram, porque a massa, a coluna de ar, ela é muito intensa. Então, ela acaba recebendo o efeito da rotação da Terra. Porém, junto à linha do Equador, Coriolis é nula. Você não vai encontrar o efeito Coriolis à linha do Equador. Por isso que você olhando no mapa, os furacões estão próximos, a formação deles, além do Equador. Mas não tem nenhum furacão na linha do Equador. Coriolis, realmente, esse efeito é nulo junto ao Equador. Mas é importante, na sua explicação, falar de Coriolis. Por que o furacão é em forma de espiral? Porque quando esse calor latente é liberado e forma a tempestade, ele se relaciona com o efeito Coriolis. E, gente, sempre que eu falar tempestade, baixa pressão atmosférica. Então, o furacão, ele ocorre junto com uma zona de baixa pressão. Deixe bem claro isso. É uma tempestade tropical, uma tempestade formada em oceanos. Essas tempestades são formadas por conta de uma baixa pressão. Então, esse grande aquecimento da superfície do mar, ele se dá fruto de uma zona de baixa pressão. Tá legal? Letícia, diga. Professor, então, o efeito de Coriolis, ele é responsável tanto pela forma do furacão, quanto pela não existência de furacões na linha do Equador. Isso mesmo. Isso, perfeito. Essa rotação do furacão, ela é resultado do efeito Coriolis. Como isso é nulo na linha do Equador, você não vai encontrar furacões na linha do Equador. Certo? Obrigada. Agora, diga, diga. A Gi, Mello, tinha perguntado uma coisa. Sim, 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 sim. Eu tinha, não tinha lido o chat. A Gi perguntou se os rios voadores são causados pela umidade. Sim. Basicamente, na verdade, Gi, os rios voadores são a umidade. Melhor explicar dessa maneira, não é que é a causa. O que causa os rios voadores, se você tiver que explicar o que causa um rio voador, abaixa a pressão na região amazônica. Faz essa umidade, essa evapotranspiração. Olha só quantas coisas são responsáveis. Abaixa a pressão. A evapotranspiração, a umidade resultante desse processo que a floresta tem, a evapotranspiração. Então, essa umidade, ela sobe e é carregada pelos contralísios. Então, os rios voadores são a umidade. E o que causa essa umidade, você pode dizer que é a baixa pressão e, ao mesmo tempo, a evapotranspiração. É daí que sai a umidade. Então, Gi, caso essa seja a questão que apareça para você, de onde vem a umidade dos rios voadores? Opa, evapotranspiração. A floresta amazônica elimina essa umidade. É daí que ela vem. Então, a umidade, em grande quantidade, representa os rios voadores. E a Renata Cortez perguntou se a coluna de ar é a evaporação da água. Isso, Rê. Perfeito. A coluna de ar que a gente fala, essa grande quantidade de evaporação, esse calor subindo, essa é a coluna de ar. Antes do David perguntar, só um comentáriozinho. Uma única vez na história aconteceu um furacão no Brasil. Foi em 2004. Foi algo inédito, gente, na história da climatologia. Porque foi a primeira vez e única que aconteceu um furacão numa área subtropical, em Santa Catarina. Isso é incomum, gente. Porque demorou um ano para os climatologistas chegarem a essa conclusão. Os caras ficaram um ano no mundo inteiro. Peraí, foi furacão? Não foi. Mas, peraí, a temperatura do mar tem que chegar a pelo menos 26 ou mais que 26. Essa região não é tão aquecida. Foi um fenômeno atípico. Demorou um ano para os climatologistas chegarem a conclusão que foi um furacão. Como a criatividade não é o forte dessa galera, o nome foi Furacão Catarina. Porque aconteceu em Santa Catarina. Ora, pois. Mas até bom, fácil para você lembrar. Então, foi a única vez na história que aconteceu um furacão no Brasil. Pelo menos pensando em ciência moderna, né, gente? Se há 500 anos aconteceu, não sabemos. Não tem como saber, infelizmente. Mas pensando em desde que a climatologia é uma ciência que estuda fenômenos atmosféricos, foi a primeira e única vez em que foi relatado um furacão no Brasil e um furacão em área subtropical. Então, foi uma exceção. Diga, David. Professor, eu ainda não entendi muito bem a imunidade do Brasil em relação à formação de furacões. Você tinha dito eu me perdendo um pouco. Na verdade, se você olhar os oceanos aí em questão, né, você tem o Oceano Pacífico, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, como os oceanos aí onde surgem os furacões. É um acaso da natureza realmente. Porque quando a gente fala em climatologia, são muitas variáveis. É temperatura, radiação solar, vegetação, correntes marítimas. Tudo isso junto vai produzir um efeito no clima ou nos climas da Terra. Um acaso produz o quê? A direção dos ventos. Tem várias variáveis, né, são inúmeras variáveis. Para a nossa sorte, isso é sorte, né, um acaso da climatologia, tudo isso em conjunto não permite que o oceano que acompanha o Brasil, o Atlântico que acompanha o Brasil, supere os 26 graus Celsius de temperatura. Não subindo mais que 26 graus Celsius, não se forma um furacão. Tanto é que, olha na América Central, a latitude deles é parecida aqui com a latitude do Rio de Janeiro, por exemplo. E lá você tem a ocorrência de furacões. Então, tem muitos fatores que explicam isso. As correntes marítimas ali na região, por exemplo, você tem a corrente quente do Golfo, que carrega muito calor. Então, acumula muito calor, mais do que a corrente do Brasil, que passa pelo litoral brasileiro, né. Então, é sorte, é um acaso da climatologia. E ainda bem, né, nosso país é subdesenvolvido, tem uma série de mazelas sociais. Tudo que a gente não precisa é furacão, né, para acrescentar no nosso dia a dia de problemas, né. Mas é assim que você vai explicar. O nosso oceano litoral do Brasil, ele não alcança a temperatura acima de 26 graus Celsius. Alguns falam em 27, para ter uma temperatura mais objetiva. A partir de 27, provoca furacões. 26 ponta alguma coisa, David, pode provocar uma tempestade forte, mas não um furacão exatamente. Aí, olhando aqui no chat, já vou falar dos ciclones-bombas, tá, Aline? Daqui a pouquinho já vou falar deles. E a Bia perguntou de Coriolis. Coriolis é aquela pseudo-força, né, o efeito Coriolis, que movimenta os ventos da Terra, sempre no sentido oposto à rotação. Então, quando essa coluna de ar, Bia, que é muito carregada, né, ela é muito carregada, ela começa a subir, o volume de ar é tão grande que acaba se relacionando com a rotação da Terra. Se você olhar aqui perto da sua casa, onde você mora, o vento que vai acontecer perto da sua casa, talvez não seja o suficiente para receber essa influência de Coriolis, né? É muito pouco. Agora, quando surge um furacão, a massa de ar é tão carregada, ela é tão forte, ela é tão intensa, ela é tão densa, que ela acaba se relacionando com esse efeito, né, que a Terra gira para um lado, o vento vai acabar soprando para o lado oposto ao da rotação. Então, é aí que entra Coriolis. Então, por conta da massa, né? André, eu li aqui o que você explicou. Perfeito, cara. Está ótimo. O André me fez um particular aqui, só para não ampliar muito a discussão. Mas, André, é exatamente o que você escreveu, cara. Perfeito, perfeito. Deixa eu subir aqui as perguntas, que tem mais gente querendo perguntar. Cadê, cadê, cadê? O Henrique perguntou se os rios voadores, eles são responsáveis, né, pelo período chuvoso no Sudeste. Sim, mas no verão. Tá, Henrique? Destaque sempre isso. Entre dezembro e janeiro, é quando os rios voadores chegam aqui com mais intensidade. É o período do verão, tá bom? Maravilha. Tá, falei de furacões. Agora sim. O ciclone é extratropical. Vamos lá. É um tema provável este ano nas provas. É um tema bem provável. Por que que é um tema bem provável? Você fala muito em Covid-19, mas existem outras coisas acontecendo no Brasil, né? E no mês passado, aconteceu em Santa Catarina um fenômeno chamado ciclone extratropical, que é muito comum em Santa Catarina, tá, gente? Não é algo inédito. Porém, ele recebeu um apelido de ciclone bomba. É um apelido, tá, gente? É um apelido. E aí algum aluno pode olhar, pô, então foi um furacão porque chamaram de ciclone. Não, não, não é. É um outro fenômeno. É um ciclone extratropical. É um nome específico. Não é um furacão. E esse apelido de bomba é porque ele foi muito rápido. A formação dele foi muito rápida. Algo que não é tão comum. Então, acontecer o ciclone extratropical em Santa Catarina é algo até normal. Mas a força que ele teve, a velocidade que a tempestade se formou, isso é incomum. Então, esse esqueminha eu retirei do clima-tempo, né? E ele explica como se forma um ciclone extratropical. Então, vamos acompanhar o esqueminha e eu explico pra vocês os conceitos. Vamos lá. Como toda tempestade, falei agora há pouco, pra formar uma tempestade no oceano é necessária uma baixa pressão atmosférica. Vejam no esqueminha, olha aqui embaixo, o besão vermelho, né? Ar quente. Ocorreu um grande aquecimento da temperatura do oceano e esse aumento faz a água do mar evaporar em maior quantidade. E isso vai formar uma tempestade. Legal. O que ocorre é, gente, ao mesmo tempo que você tem essa baixa pressão que forma uma tempestade, você tem uma frente fria se aproximando, porque o ar é mais frio, obviamente, e é uma alta pressão, né? Que acabou empurrando, olha aqui o azão, que empurrou essa frente fria em direção aqui do Brasil. Olha o encontro que aconteceu. um vento muito forte, um vento mais frio, se encontrou com esse ar superaquecido. O resultado desse encontro é o ciclone extra-tropicão. E Santa Catarina tem um azar, gente. Sempre quando esse encontro ocorre, Santa Catarina está bem no limite desse encontro. e o relevo de Santa Catarina, os mares de morro que tem ali, acabam recebendo essa umidade toda e vai formar as chuvas, aquelas chuvas orográficas, que a gente viu, só que muito fortes. Esse é o ciclone extra-tropical. Então, é um fenômeno específico onde há o encontro de uma baixa pressão que forma uma tempestade, com uma alta pressão que provoca uma frente fria. Desse encontro, desse choque, é formado o ciclone extra-tropical, que é uma tempestade muito forte, não tão forte quanto um furacão. Não é tão forte quanto um furacão. Os ventos não são tão fortes. Um furacão, os ventos podem chegar a mais de 200 km por hora. É um vento muito, muito forte. O ciclone extra-tropical não chega a tanto, mas produz muitos estragos. Vai destelhar casas, vai provocar o tombamento de veículos de grande porte, vai derrubar árvores. É uma ventania muito forte, uma chuva muito forte. Rápida. Não vai durar dias a fio. Mas esse ciclone que aconteceu em Santa Catarina, esse ciclone extra-tropical no mês passado, foi quase imprevisível. Porque o choque, a formação de tudo isso foi muito intensa, foi muito rápida. Por isso que ele recebeu o nome de bomba. Ciclone bomba. Então, é por aí que você vai você vai explicar. Diga, Renata. Oi, oi, oi. Prof, essa área de alta pressão, que encontrar de baixa, é uma corrente fria? Não, porque você só vai usar o nome corrente para quando falarmos da água do mar. Aí sim você vai usar corrente fria ou corrente quente. Às vezes é comum, sem querer a gente quer explicar uma coisa, mas usa a palavra que não é a correta. Então, a palavra corrente guarda para corrente marítima. O que você vai dizer é que é um ar frio. Está até aqui no mapa, deem uma olhada. Ar frio de origem polar. É isso que produz essa alta pressão. E a alta pressão, ela acaba, como uma das suas consequências, produzindo uma frente fria, o ar mais frio e também um pouco mais úmido. Então, o ciclone acistropical ocorre nesse choque entre os dois movimentos diferentes. Mas diga ar frio e não corrente. Melhor, fica mais correto. Tá bom, obrigada. De nada. Felipão, pode falar. E aí, professor, tudo bom? Beleza. Professor, você falou que é relativamente normal acontecer isso ali em Santa Catarina. Então, o que pode ter ocorrido de diferente dessa vez para ele ter sido tão forte quanto foi? Ninguém soube explicar até agora, Felipe. Climatologia, ela funciona de uma maneira muito lenta. ela é muito ligada a ciências exatas da climatologia. Então, são usados modelagens matemáticas. Como é que eles fazem as modelagens? Eles escolhem dados anualmente de temperatura do oceano, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e criam modelos matemáticos para tentar prever o que vai acontecer. A previsão do tempo não é aleatória, ela se fundamenta na ciência. O problema, Felipe, é que esse ciclone em Estatopica que aconteceu, houve um superaquecimento do oceano que não tinha sido previsto. Agora, por que que nessa porção aqui, junto ao Rio Grande do Sul, acumulou mais calor do que o normal? Ninguém sabe explicar, pelo menos não ainda. Pode ser que surja uma resposta depois de alguns meses. O site do Climatempo, às vezes, ele é muito confuso, eu entendo. Os alunos procuram alguma fonte para estudar, pô, Júlio, o Climatempo é complicado. Mas eles têm um canal no YouTube, o Climatempo, que é um canal muito bom. Eles fazem videozinhos bem pequenininhos no canal do Climatempo explicando esses fenômenos todos. A linguagem não é uma linguagem didática, mas é uma linguagem compreensível. Mas até agora, Felipe, há especulações do porquê dessa concentração de calor que produziu um fenômeno tão rápido, tão brusco. Agora, o porquê aconteceu desse jeito ainda não há uma explicação consensual. Entendi, entendi. Porque é importante o que você perguntou, até para planejamento. Porque o furacão, ele é previsível. Vejam, é importante fazer essa comparação. Você prevê um furacão. Você pega lá as imagens desse satélite e começa a perceber, nossa, está formando um furacão. Ele vai alcançar, sei lá, a Flórida. Até ele alcançar a Flórida, você pode evacuar as residências, usar proteções. Você tem como até ter um processo de reserva financeira por conta do estrago que vai acontecer. Então, o furacão, ele é previsível. o ciclônus tropical nem sempre é previsível. Isso ficou claro no mês de julho. Ele foi muito rápido. Não dava para você criar um alerta e evacuar algumas cidades, algumas áreas. Não teve como fazer isso. Oh, yeah! E finalmente, os tornados. O tornado, gente, é outra coisa. É outra coisa. E vejam só, semana passada aconteceu um tornado no Paraná. Acontecem tornados no Brasil. Não tanto quanto nos Estados Unidos, claro, mas acontece. O que é um tornado, gente? É fácil explicar o tornado. Não é difícil, não. O tornado é encontro entre duas massas de ar. Duas massas de ar. Uma massa vai ser fria e seca e a outra massa vai ser quente e úmida. Basicamente, o tornado é isso. E ele acontece no continente. Cuidado, gente. Furacão, acontece no oceano. Ele vai na direção do continente. Já o tornado, ele só se forma no continente. Isso é bom você colocar em negrito aí, se possível, para não se confundir em questões que vão comparar os dois fenômenos ou misturar os dois. Então, furacão, o oceano, tornado, continente. E no caso, gente, é isso. Duas massas muito carregadas, muito fortes, se chocam. e desse choque vai acontecer uma tempestade que é rápida, diferente do furacão. O furacão demora dias para passar. O tornado, não, gente. Ele dura segundos, às vezes, no máximo minutos. O tornado é muito rápido. Ele não é duradouro. O furacão, desde a origem até ele se encerrar, leva semanas, às vezes. o tornado, ele acontece muito rapidamente. É outra diferença também. Então, é um fenômeno que ocorre no continente pelo choque entre duas massas de ar, uma fria e seca e outra quente e úmida. Esse choque provoca uma tempestade que é rápida. É uma ventania muito forte, muito forte mesmo, mas mas ele é rápido. Ele pode durar alguns segundos ou até alguns minutos. Ele é bem mais forte que um furacão. Ele pode ser bem mais forte que um furacão, mas ele é mais rápido. Ele é bem mais rápido também. Coloquei um mapa, é importante. Ele está mostrando, está em inglês, mas acho que é um inglês bem simples, tá, gente? High e Low, né? Os lugares do mundo que são mais afetados por tornados. E perceba que o tornado ele é um fenômeno quase que exclusivo da América do Norte, né? Olhando pelo mapa, olha só a intensidade, né? A cor laranja avermelhada, intensidade muito baixa. Então, na Austrália, na África, na Europa, na Ásia, tornados de baixíssima intensidade, baixíssima. Já nas Américas, como vocês podem perceber, é onde você tem mais incidentes de tornados. No caso, o Brasil tem tornados, né? Como eu falei, procure, se possível, alguma notícia aí porque teve um tornado no Paraná na semana passada. Só para você entender, assim, as consequências de um tornado. Agora, o local que mais sofre com os tornados são os Estados Unidos. Olhem bem os dados que eu coloquei aí. 75% ocorrem nos Estados Unidos. É uma coincidência. Para as árvores estadunidenses, né? Entendo o que acontece com eles, dá uma olhadinha. Tá em inglês, mas também em inglês, tranquilo, tá? De cor azul, cold, dry air, ar frio e seco. De onde vem esse ar frio e seco? Das montanhas rochosas. É uma cadeia de montanhas na porção oeste dos Estados Unidos. Então, ali é uma área de clima mais seco e frio. Do outro lado, de cor verde, tem ali o ar most, quer dizer, um ar mais quente e úmido, que sai do Golfo do México. É uma região muito quente e úmida, de verdade. Para o azar deles, é uma coincidência, como eu falei, como que é o relevo da parte central dos Estados Unidos? Ele é plano. Não tem obstáculo, gente. Então, as duas massas, a fria e seca e a quente, um deles, elas se chocam com muita intensidade e não tem nem nada para bloquear esse encontro. Porque o relevo ali é muito plano. Por isso, olha o telefone tocando aqui, é por isso que essa parte central dos Estados Unidos, eles chamam de Tornado Alley, tipo, Alameda, o corredor dos tornados. Kansas, Colorado, Oklahoma, Texas, são áreas muito atingidas por tornados, realmente. É uma infeliz coincidência, um relevo muito plano que acaba sendo o local de encontro entre essas duas massas de ar. Por isso que eles têm tantos tornados. No caso brasileiro, um adendo. Eu nunca vi um vestibular perguntar isso, mas uma pergunta inédita, vamos pensar assim. Tem tornados no Brasil. Beleza. Vou voltar naquele mapa mundo. Mas por que não são tão intensos? Vejam o caso do Brasil, gente. Atenção. De onde sai o ar frio e seco? Dos Andes. Colheria dos Andes. De onde vai sair o ar mais quente e úmido? Da Amazônia. Vimos agora há pouco, os rios voadores. ou do Oceano Atlântico, o Atlântico Sul, que também tem bastante calor e umidade. Para a nossa sorte, gente, temos dois elementos de relevo aí. O Planalto Central e a Serra do Mar. Por isso que os tornados aqui são mais fracos do que os dos Estados Unidos. não vai ter uma região de encontro entre essas massas totalmente livre ao relevo, que vai ser uma barreira, vai desconcentrar as massas de ar. Então, para nós, isso é ótimo, porque tem tornado, mas não tão intenso quanto você viu ali no caso dos Estados Unidos. Então, um vestibular pode, de repente, colocar para você o perfil de relevo da América do Sul e perguntar sobre os tornados para você fazer ali uma associação. Então, no caso, os Andes, ok, o ar frio e seco ele sai dos Andes, porém, ao chegar ao Brasil, ele vai ter algumas barreiras, especialmente a Serra do Mar, do lado aqui de São Paulo, pensando o Oceano Atlântico. E o Planalto Central, com as suas chapadas, vão oferecer uma barreira para esse ar quente e úmido também. Então, o encontro não vai ser tão forte, tão intenso. Por isso, temos tornados no Brasil, mas não tão fortes quanto nos Estados Unidos, que são muito, muito, muito intensos. Há vários filmes que passam na Sessão da Tarde que tratam disso. Não assista, não perca seu tempo. Mas, se alguém gosta muito, pode assistir o Twister. Beleza, amigos? Os tornados? Alguma dúvida? Bom, estava olhando aqui, estava quase me esquecendo. Falamos tanto do ciclone de bomba, aconteceu um fenômeno mês passado que não foi muito noticiado, mas eu vou lembrar aqui. Tem um apelido engraçado. Nuvem de poeira Godzilla. Alguém leu alguma coisa sobre ela? Nuvem de poeira Godzilla. É um apelido da climatologia. Uma nuvem de poeira do deserto do Saara alcançou o Caribe, sul dos Estados Unidos e a Amazônia brasileira. Há vídeos mostrando essa nuvem de poeira chegando, realmente. Você fala, caramba, como é que essa nuvem percorreu 10 mil quilômetros de sair do deserto do Saara e chegar até as Américas? É um fenômeno comum. Acontece a cada 3, 4 anos. Só que desta vez foi mais forte do que o normal. Ninguém sabe explicar por que foi mais forte do que o normal. Adivinha quem trouxe isso para cá? Os ventos alíseos. Eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Uma questão inédita também. De repente, alguém pega uma notícia dessa nuvem de poeira Godzilla. Depois coloca no Google. Tem algumas reportagens sobre isso. E essa nuvem de poeira Godzilla. Por que ela chegou aqui? No vento dos alíseos. Se você pegar o mapa da nuvem chegando até nós e o mapa dos alíseos, coincide. É uma coincidência. Pois bem, os alíseos do norte, do hemisfério norte, não os do hemisfério sul, porque o deserto do Saara fica no hemisfério norte. É bom lembrar isso. Pensando em questões de medicina, questões mais chatas e alguns vestibulares, os alíseos de nordeste. Vou até colocar no chat isso para todos anotarem direitinho. Vou colocar everyone alíseos de nordeste. São responsáveis, né? Eu vou abrir aspas, que é um apelido, né? Nuvem de poeira Godzilla. tá aqui. Deixa eu colocar certo aqui, tava escrevendo errado. Godzilla. Ô, meu Deus, minúsculo, maiúsculo, não há raiva quando isso acontece. Pronto. Tá aí. Então, os alíseos trouxeram. Foi anormal, porque foi uma grande quantidade de poeira, mais do que o normal. E se é bom ou é ruim? Sempre essa pergunta. tem um lado muito bom. De onde você acha que vem parte da areia da praia do Caribe? A areia do Saara, gente. É. Essa areia é interessante, porque ela renova os solos. Ela traz nutrientes diferentes. Então, ele provoca até um equilíbrio. Até pra nossa Amazônia, isso é importante. Essa poeira que chega do Saara. É interessante, sim. Não é ruim, não. O ruim é a COVID-19. Porque o ar já tá seco. Pensando no inverno, né? No Caribe, ainda não é o inverno, eles estão no hemisfério norte. É o verão. Mas pra nós, aqui que estamos no inverno. Mas o ar seco, a questão de uma doença que tem tudo a ver com o ar. Então, você pode até pensar que o ar seco e com poeira não é bom pra uma situação de pandemia. Mas, em geral, se alguém colocar isso no vestibular, vai olhar o lado positivo. Essa troca de sedimentos ela é boa. Fertiliza o solo. Não é ruim, não. Então, pra não deixar de lado a nuvem de poeira é Godzilla. Fala, David. E a mamotinho? Ah, professor. Professor, esse fenômeno, ele atrapalha a formação de rios voadores ou algo do tipo? Ou não? Não. Porque não é época. Entendeu? Vamos supor que se essa nuvem ela chegasse aqui na época do verão. Aí sim, cara, podia ter um efeito ruim. Podia ter um efeito ruim. Mas, como é nosso inverno, pra nós aqui não é época que os voadores vão chegar em São Paulo. Vão chegar no sudeste. É bom o teu raciocínio. É um pensamento interessante. Porque esses ventos eles são secos e com poeira. Alguém pode até pensar nas queimadas na Amazônia. Pode atrapalhar? Pode. Pode. Pode sim. Porque atrapalha na formação das chuvas. de certo modo. Pela quantidade de areia que este ano foi muito acima do normal. Agora, aí é um pensamento também muito muito abstrato. Pensar em queimadas da Amazônia e na poeira da Godzilla acho que aí já é demais. Se falar em queimadas da Amazônia é melhor pensar na ação humana, pecuária bovina, o Ministério do Meio Ambiente que tem negado a intensidade dessas queimadas. Acho que essa é uma discussão mais rica do que pegar a poeira. Mas pensando nos voadores não é o momento deles, né? E julho, agosto é quando essa poeira chega normalmente. Então, não coincide com a época dos voadores. Eu achei uma pergunta da Unicamp que eu achei legal colocar para vocês sobre ciclones extras-topicais. Porque me perguntaram no chat, eu vi também, eu achei legal colocar essa pergunta. Vejam só. É uma pergunta de alguns anos, tá? Tem quatro anos essa pergunta, mas ainda vale a pena olhar. Conforme foi noticiado na mídia, no dia 26 de agosto de 2016, em Santos, a cidade de Fortin teve uma ressaca que paralisou por 30 horas o principal porto do país, inundou vias e causou transtornos para a mobilidade urbana, afetando também empresas e comércio. Então, a ressaca é quando o mar fica muito agitado, né? E nesse caso, no mês de agosto de 2016, houve uma ressaca muito grande que atingiu o litoral de Santos. Aí ele quer que você explique, eu já coloquei até um gabarito já para ficar mais fácil, né? Para vocês estudarem depois, o motivo das ressacas. Então, letra A, dinâmicas das massas de ar formadas às oceânicas, sempre no verão. Opa, já está errado, porque agosto não é verão, agosto é inverno, então nem vou ler o restante. É só você lembrar das estações do ar. Letra B, do contato de massas de ar com características semelhantes, formando o sistema de circulações frontais. Quanto menor a umidade do sistema, maior a instabilidade. Está tudo errado. Primeiro, se as massas são semelhantes, não é um sistema frontal, tem que ser massas opostas, uma fria e outra quente. Outra coisa errada, quanto menor a umidade, maior a instabilidade, é sempre o contrário. Quanto mais umidade, mais instável. Sempre em climatologia, você usa a palavra instabilidade quando tem chuvas. Para ter chuvas, tem que ter mais unidade, então está tudo errado. Letra C, a ação dos sistemas de ciclones estotropicais, especialmente no inverno, agosto, inverno, muito bem. o deslocamento de grandes volumes de água decorre da diferença de pressão. Lembra que eu coloquei aquela imagem? Baixa pressão versus alta pressão, que produz ventos intensos. Essa era a verdadeira. A letra D, ela fala assim, ação de ciclones tropicais formados no Atlântico Sul sempre no inverno. Nessa estação do ano, são menores as diferenças entre o Polo Sul e Equador. Vixe, Maria, muito errado. Primeiro, a América do Sul não é atingida por furacões. O ciclone tropical seria o furacão. Também falar que é inverno, tinha que ter o verão, um momento de maior calor. E também diz que no inverno a diferença de temperaturas são menores entre o Sul e Equador. Claro que não. não faz sentido isso. Polo versus Equador. Foi uma questão que deu trabalho para os candidatos. Teve um índice de erro muito grande, inclusive. Muitos ficaram perdidos, não sabiam nem como começar essa questão. Então, a Unicampo foi criativa. Pegou a notícia de uma ressaca muito comum no litoral paulista e associou a ressaca ao ciclone tropical. Uma boa pergunta, uma pergunta muito bem elaborada. Belezão. Oba, oba, oba. Faz tempo que eu não fazia uma questão com vocês. E para terminar, climas do mundo. Você não tem que decorar isso. Fique tranquilo, tá? Agora, o que eu espero de vocês, meus queridos alunos, não é decorar o clima de cada lugar. É fazer outra coisa. É interpretar isso daqui, climogramas. Isso é muito comum nas provas. Por quê? O climograma te dá muita informação. Como é que você lê um climograma? As barrinhas é a quantidade de chuva por mês. Como aqui está muito pequenininho, o que o autor desses gráficos fez? Ele não foi de mês em mês, ele foi pulando. Janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. porque não cabia todas as letrinhas, ia ficar muito poluído. Então, ele foi pulando um mês, né? Janeiro foi para março, março foi para maio, assim por diante. Mas cada barrinha que você está vendo aí corresponde ao mês do ano diferente. E ao lado, que você está vendo aqui ao lado esquerdo, olha só, é a precipitação, as chuvas, em milímetros. Quanto choveu em milímetros naquele momento. Beleza. E a linha vermelha é a temperatura ao longo do ano. Medida em graus Celsius está aqui do lado direito. As temperaturas estão identificadas aqui do lado direito. Então, é assim que você vai ler um climograma. As barrinhas correspondem às chuvas e essa linha corresponde às temperaturas. Evidentemente, aqui, gente, vamos bater rapidinho nesses lugares com alguns deles. Singapura, está aqui, região da Ásia, clima equatorial. Chove bastante, o ano todo, e as temperaturas são altas o ano todo. Então, climograma fácil para você analisar. Um outro exemplo pontual e tranquilo, Açuan, fica no Egito. Clima desértico. Tem mês que não chove nada, vejam só. Temperaturas elevadas e pouquíssima chuva. Então, dois exemplos pontuais para você analisar o climograma. Mas, eu acho melhor a gente olhar os climas do Brasil para analisar climograma por climograma. Isso é muito importante. Eu coloquei esse mapa só para você ter uma visão geral do mundo. E para ter uma ideia do mundo, como que funciona essa simbologia dos climogramas. Aproveitando o momento para falar dos desertos. Eu já dei essa explicação na minha primeira aula de climatologia. Acho legal revisar. porque é um tema que aparece muito nas provas. Coloquei um outro mapa para ficar melhor a sua visualização. O que está de cor laranja são os desertos. E de cor amarela e laranja, os desertos e as regiões semiáridas. No caso, perceba, há uma linha que acompanha uma coisa em comum. Expliquei na semana retrasada para vocês. Os desertos, em geral, vão ocorrer em zonas subtropicais. Olhem só. Califórnia, México, Saara, Arábia, Gobi, na China, na América do Sul, o Atacama, na África do Sul, Namíbe e Kalahari, na Austrália, deserto australiano. Então, todos os desertos que eu citei aqui, eles ficam junto, mais ou menos, a uma área subtropical. E por que que isso ocorre? Pelo predomínio de uma alta pressão atmosférica. Ela empurra a umidade e impede a formação de nuvens. Então, é isso que você vai justificar quando te perguntar por que o deserto se forma. Zonas de alta pressão. Curiosidades, mas que valem a pena para vocês. Não é curiosidade, são detalhes, na verdade. O deserto mais seco do mundo é o deserto chileno do Atacama. É o deserto mais seco do mundo. Por que que justo ele é o mais seco? Tem três fatores. Primeiro, você já sabe, é a questão de ser uma zona de alta pressão. vale para todos os desertos que vimos aí. O Atacama tem mais dois elementos que ajudam na sua formação. A corrente fria de Humboldt, que eu expliquei semana passada. A corrente fria deixou ainda mais seco. Olhando aqui no mapa, olhem só, estou colocando a setinha. A corrente fria passa por aqui mais ou menos, junto ao Atacama. Então, perceba, você tem a alta pressão que já forma deserto. junto a ela, a corrente fria que diminui a evaporação do ar. E o terceiro fator, a cordilheira dos antes, que é uma barreira em relação à umidade. Então, junta tudo isso, a alta pressão, a corrente fria e a cordilheira. Por isso, o Atacama é o deserto mais seco do mundo. Não tem para ninguém. Mais seco é o Atacama. Tanto que a NASA, ela colocou ali um dos seus maiores observatórios no Atacama. Não tem lugar do mundo com o céu mais limpo que o do Atacama. Então, um super telescópio foi instalado ali por conta disso. O ar, perfeito. Observações astronômicas. O céu, à noite, a olho nu, já é uma observação muito rica. Com grandes tecnologias, então, de observação nem se fala. Então, esse era o detalhe número um. Detalhe número dois, pegadinhas. Não está no mapa. Qual é o maior deserto do mundo? Quem olhar nesse mapa vai dizer que é o Saara. Mas, na verdade, o maior deserto do mundo é o deserto da Antártida. Alguém pode falar, mas, Júlio, é frio. Ninguém aqui falou que o deserto tem que ser quente. deserto é um lugar seco. Lembra da alta pressão? No Polo Sul tem uma alta pressão. Pode ter o gelo, mas não vai ter a umidade. O ar é seco. O maior deserto em área, estou falando aqui de área, o maior deserto do mundo é o deserto da Antártida. Zona de alta pressão. Mas, a gente acaba quase não falando da Antártida. Então, os mapas mesmo acabam não representando a Antártida. e acaba fugindo um pouco. Mas, cuidado com pegadinhas. O Saara, você vai dizer que é o maior deserto quente do mundo. Maior deserto quente. Agora, independente de ser frio ou quente, o maior deserto do mundo é o da Antártida. Uma zona de alta pressão. qualquer dúvida, olha nesse globinho que eu coloquei aí no slide. Está em inglês, mas tranquilo também. Cor azul, cold deserts, desertos frios. Cor laranja, hot deserts, desertos quentes. Então, isso está no globinho aí desenhadinho. Então, na dúvida, se você esquecer, você olha esse globinho aí que está bem representado. certo, pessoas? Dúvidas dos desertos? Tranquilos? Tá. Aí, para terminar a aula, finalmente, os climas do Brasil. Opa, o Yamamotinho tem uma dúvida. Professor, volta no mapa, por favor. Volta. Botinho. Esse aqui que você quer? Ou o outro? Não, não, esse mesmo, dos desertos. Ali na América do Sul, na linha do Equatorial, está uma faixa marrom ali, sabe? Não sei se dá para ver. Bem na linha do Equador, é representação de um deserto também? Isso. Ah, não, cara. Eu acho que aqui, sabe o que é essa cor escura? Não está na legenda. Representa a cordilheira. Dá uma olhadinha aqui, por exemplo, no Himalaia, está vendo? Também tem aqui uma cor diferente, parece uma sombra, né? Isso aqui é um detalhezinho do relevo. Ah, tá, justo. É que ficou, não ficou muito preciso, né? Porque o mapa deu destaque aos desertos, né? Mas ele colocou o relevo também para você relacionar, né? Olha só, o Himalaia, já que eu falei do Atacama, né? Veja, ele ajuda na formação do deserto de Gobi, na China. É uma região de alta pressão, mas também tem o Himalaia, que não deixa a umidade das monções alcançar essa região da China. por isso que estão representados, né, as montanhas. E aqui ele até colocou o nome, está um pouquinho ruim aqui, o nome está um pouco pequeno, né? Mas seriam a Cordilheira do Himalaia. E na América do Sul, o que você perguntou, na verdade, é uma parte da Cordilheira dos Antes. Eu ia perguntar se era possível a formação de deserto nessa área, pela imagem, assim, eu pensei que era um deserto ali, mas não. mas você pode pensar uma outra coisa, tá, David? Absurda, mas possível, cientificamente possível. Acaba com toda a floresta amazônica. O que vai acontecer naquela região? Ela vai ficar semiárida. Porque você vai tirar a bombinha, né, que faz a umidade circular, que é a floresta amazônica que a caçoeva para a transpiração. Adiós rios voadores. Então, se a gente pensar de maneira bem radical, estou fazendo um pensamento bem radical, se você extinguir a floresta amazônica, o que vai acabar acontecendo? Você vai criar uma região árida no meio de uma faixa equatorial. Possível é, mas com intervenção humana. Naturalmente, isso não vai acontecer agora. Tem que ser ação antrópica. Beleza? Beleza, valeu, professor. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, vocês vão perceber que há várias formas de classificar o clima do Brasil. Essa é a mais comum nos vestibulares, é a mais praticada. Perceba que o nome que está aqui entre parênteses, Strahler, é o autor desse modelo. Não é para você decorar. Não precisa. Eu coloquei aí para fins didáticos. Bom, eu gostei desse mapa porque ele tem a explicação dos climas bonitinha e tem todos os climogramas. Bem legal para você estudar. Então, a gente faz isso para encerrar a aula. A gente faz isso juntos e eu termino a aula de hoje. Aí eu deixo mesmo para a semana que vem fazer a aula de... Ai, fugiu o nome. É linha e laninha. Bem, clima equatorial é um clima quente e úmido o ano inteiro. falei agora há pouco. Gostei porque está explicado aqui entre parênteses, olha, a convergência dos alíseos. Expliquei semana retrasada. Os alíseos se chocam, né? E tem aqui um climograma de uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira. Está bem junto à linha do Equador. Fascina esse climograma, né, gente? Chove o ano inteiro em grande quantidade e as temperaturas são altas, o ano todo. Como é que você pode explicar diferente? É até legal você acrescentar isso. Baixas amplitudes térmicas, porque a máxima ela deve ser uns 31 graus. A mínima deve ser uns 28. Então, a diferença é pequena entre a máxima e a mínima. Então, baixa amplitude. Dá para você escrever assim também. Agora, não quero dar um nó na cabeça de vocês. Longe de mim querer fazer isso. Rio Branco, capital do Acre. Olha o climograma de Rio Branco. Ele é um pouco diferente. Temperaturas altas, com certeza. Mas, há um formato de U aqui que lembra o clima tropical. Eu nunca vi um vestibular fazer uma pegadinha tão grave quanto essa. Nunca. agora, realmente, se você olhar, vamos fazer uma comparação. Rio Branco, olhem só, Rio Branco. Está aqui, está aqui, Rio Branco. E comparar com Goiânia, o formato é muito parecido. Qual a minha sugestão para não haver nenhuma confusão? É notável que Goiânia, a temperatura cai um pouco mais no inverno. E é notável também que em Rio Branco, os meses úmidos tem muito mais chuva. Comparando os dois. Se alguém te propor essa comparação, nunca vi. Mas se alguém quiser complicar a questão. E aí, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Primeiro, porque em Goiânia é notável que a temperatura não vai ser tão alta, as médias vão ser um pouquinho mais baixas. E chove menos. Dá para perceber que chove menos. Só para você perceber uma coisa, a Amazônia não é toda igual. Não dá para você pegar esse climograma de São Gabriel da Cachoeira e dizer que a Amazônia inteira é desse jeito, porque não é. Agora, as provas, elas em geral pegam o climograma ideal. Então, São Gabriel é o climograma ideal para entender o clima equatorial. Ele é bem marcante. Chove o ano inteiro, temperaturas altas o ano todo. Então, é um climograma que eu chamo de ideal por isso. E, às vezes, a prova nem coloca o nome da cidade. Ele só coloca assim, climograma no clima equatorial. cor laranja, litorâneo úmido. Olhem só, exposto à massa tropical marítima. Os exemplos que estão aí, Maceió, capital do Alagoas, e Ilhéus, que fica na Bahia. Normalmente, gente, o climograma de Maceió vai ser o climograma ideal para vocês. O que é diferente desse climograma? Isso é importante. Chove mais durante o inverno. O inverno é mais úmido que o verão. Falei de semana passada para vocês. Por qual razão? Não sei se vocês recordam, mas é importante destacar agora. No inverno, a massa polar atlântica, por vezes, ela chega até essa região sul, da Bahia, nordeste. Cai a temperatura, o clima fica instável e provoca chuvas. Essa é a razão de Maceió, Salvador também, podia ter sido usado como exemplo, chove mais no inverno. Essa explicação é importante que você coloque. Então, olha, a frente fria, a massa polar faz a temperatura cair e as chuvas são mais intensas durante os meses de inverno. Os alísios são mais fortes também. Você pode colocar isso como explicação, é uma boa explicação também. Durante o inverno, os alísios vão soprar muito forte nessa época e também vão ajudar na formação das chuvas no mês de julho. Então, Ilhéus como exemplo de referência. Clima tropical. Aqui eu vou pedir uma coisa para vocês. Acrescenta na sua explicação aí no seu caderno tropical semiúmido. Fica melhor assim. Vou até colocar no chat, tá? Você vai chamar de tropical... Opa, 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 peraí que não estou escrevendo. Agora sim. Tropical semiúmido ou tropical típico. Deixar só tropical pode te confundir. Vamos acrescentar uma palavrinha aí depois. Tropical semiúmido ou tropical típico. Eu acho esse um clima bem fácil de explicar. Vejam, Goiânia como referência. Você vai juntar a primavera com o verão. Chuvas. Você vai juntar o outono com o inverno seca. Em poucas palavras, chove seis meses e seis meses o clima é seco. Essa é uma boa explicação. Então, seis meses com umidade e seis meses um pouco mais secos. Quando eu digo seis meses secos, não é que não chove uma gota sequer. Olha aí na barrinha. Tem umas barrinhas bem pequenininhas aqui. mas tem alguma chuva. Mês de agosto, por exemplo, esse J de julho está aqui. É uma época que chove muito pouco. Infelizmente, para o Pantanal Motogrossense e para o Cerrado brasileiro é o mês onde os incêndios são mais intensos. Ainda que os incêndios sejam criminosos, normalmente, o ar seco, a ventania muito forte dificulta o combate aos incêndios. Então, pode perceber o noticiário que fala muito do Pantanal. É o mês seco no Pantanal. Então, os incêndios são difíceis de serem combatidos realmente nessa época. Muito bem. Alguém pode perguntar e São Paulo? Como é que eu falo de São Paulo? A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela acaba não se encaixando muito bem nessa classificação que está aí. Porque se a gente olhar direitinho, São Paulo seria o laranjinha, né? Por esse mapa. Olhem só. São Paulo até bem aqui. Mas não dá para dizer, gente, que a cidade de São Paulo tem chuvas maiores no mês de julho. Olha só, nós estamos em agosto. Essa semana choveu e tal. Foi exceção. Então, se te perguntarem de São Paulo, você vai falar uma outra coisa. O clima da cidade de São Paulo é o tropical de altitude. O tropical de altitude. No climograma, ele vai ser quase idêntico a esse de Goiânia. Quase igual de Goiânia. Como a diferença? Como é tropical de altitude, o inverno é um pouquinho mais frio. Então, registre isso no seu caderno. A cidade de São Paulo, a Grande São Paulo, coloca aí Guarulhos, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Grande São Paulo. Como é o climograma da Grande São Paulo? Ele é bem parecido com o de Goiânia, bem parecido mesmo. Mas é altitude. Então, como é altitude, o inverno vai ser um pouco mais frio. Essa é a diferença. tá bom? E vejam, se é Campo do Jordão, também é tropical de altitude. Só que Campo do Jordão é ainda mais alto. Vai fazer ainda mais frio. Então, não é errado dizer que São Paulo e Campo do Jordão apresentam o mesmo tipo climático. Não está errado dizer isso. Com uma ponderação. Evidentemente, Campo do Jordão vai ser mais frio porque fica situado em um relevo um pouco mais elevado. Mas o nome do clima é o mesmo. Você vai usar tropical de altitude para São Paulo e tropical de altitude para Campo do Jordão. Igualzinho. É que o estrada é mais genérico. Ele fala tropical e o ponto final. Por isso que eu pedi para você acrescentar tropical sem húmido. Tropical de altitude. Porque falar somente tropical é muito genérico. e essa tipologia apresentada é um pouquinho genérica. É a mais comum. Mas ela é genérica. Oba, oba. Quase lá. Sertão nordestino, parte de Minas Gerais. Você vai encontrar um clima tropical semiárido. Olhem o climograma aqui. Juazeiro. chove muito pouco, não é, gente? Mas a melhor maneira de você explicar isso é chuvas irregulares. Não vai dizer que não chove. São chuvas irregulares. Chuvas irregulares. Chove menos e essas chuvas são irregulares. e por fim, mais ao sul do Brasil, o clima subtropical. Ou você pode chamar de subtropical úmido, igual está aí na legenda, tanto faz. Exemplo de Bagé do Grande do Sul. Olhem só o climograma de Bagé. Curioso esse climograma. chove todos os meses. Não tem mês seco nesse clima, gente. É importante destacar isso. As chuvas são bem distribuídas. Todo mês tem chuva. Todo mês tem chuva. Então, é só olhar o climograma. Na dúvida, analisa o climograma. Então, chove o ano todo. Não igual na Amazônia, em quantidade. Mas as chuvas são bem distribuídas, você pode dizer. Chuvas muito bem distribuídas. Para quem se esqueceu do motivo, expliquei semana passada. A frente fria. O sul do Brasil é a região mais propensa a receber as frentes frias. Quando a frente fria chega, derruba as temperaturas e provoca chuvas. Lembra da massa polar que eu comentei semana passada? Ela chega no sul com muita força. Ela derruba a temperatura e provoca chuva. Ajuda a provocar chuva. É por essa razão que chove todos os meses no Rio Grande do Sul. como você vê no climograma de Bagé. E a temperatura, como é que você vai explicar as temperaturas? Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. Dá para falar que o clima é frio? Não. Clima frio você vai usar quando tem neve no inverno. E não é o caso. Quando muito neva na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense. quando tem neve é uma neve bem fraquinha. Para ficar melhor, escreve o seguinte, eu vou usar o chat. Cadê? 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 Temperaturas amenas no inverno. Estou escrevendo. Cadê? 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 Está aí. Amena quer dizer o seguinte, é mais suave. Não é tão frio, nossa. Está nevando, menos 20 graus. Não é isso. Temperaturas amenas. Mais suaves, mais tranquilas. Aí fica melhor. Aí fica mais legal. E no caso, esse climograma de Bajé, o que você pode dizer dele também? Há uma maior amplitude térmica. Perceba, a diferença entre a máxima e a mínima é um pouquinho maior. Você pode falar isso também se quiser. maiores amplitudes. É interessante falar desse jeito. Maiores amplitudes. E aí está os climogramas principais do Brasil. eu coloquei no slide para quem quiser estudar depois outros tipos de clima, de classificação de clima. Eu vou pedir uma coisa para quem vai prestar provas de medicina particulares. Fulvestre não, Unicamp não, Nesp não, Mackenzie, PUC não, mas medicina particular. essa classificação de Cuppen, Jager, ela vez em quando cai em alguns vestibulares. Vez em quando ela cai. Eu coloquei uma tabela explicando direitinho essa classificação porque usa umas letrinhas. Cada letrinha quer dizer uma coisa. Por exemplo, letra A é tropical, letra B é árido. Então, tem uma legenda normalmente. é que a gente não usa muito essa classificação. Mas eu já vi, não é comum, mas eu já vi alguns vestibulares cobrarem essa classificação do Kepen e Gager, Jager. Então, está aí a explicação dela. Mas se alguém ler, Júlio, eu não entendi. Ou pegar ali exercícios e não entender. Na próxima aula, Júlio, eu dei uma olhada lá, mas eu não entendi, você pode me explicar. Eu uso um tempinho da aula para explicar. É porque eu não vejo necessidade de dar uma aula sobre isso, porque é muito raro cair. E é muito específico. E não é difícil porque tem uma legendinha aí bonitinha para você analisar. Eu não coloquei no slide, é meio que autodidacta você estudar um negócio desse. Mas se houver alguma dúvida, você traz para mim. Porque essa classificação, por exemplo, ela admite que tem clima temperado no Brasil. que a outra classificação não coloca temperado, coloca subtropical. Por essa classificação, temperado no Brasil existe. Então já muda alguma coisinha. Mas eu imagino também que como tem uma legenda, ela vai explicar para você do que se trata. Eu não posso colocar dois mapas diferentes sem legenda para vocês. Aí é desleal. Então fica aí só uma sugestão para você estudar. Certo, Mois? Semana que vem eu quero repor uma aula. O Rubão vai dar o ok sobre isso, tá? Então a minha próxima aula seria na terça-feira. O mesmo horário na terça-feira que vem. Eu só vou avisar o Rubão, ele vai dar o joia para vocês. Mas fica aí que a próxima aula nossa então fica para terça-feira. Aí semana que vem eu dou aula terça e quarta. Uma dobradinha, terça e quarta-feira. Semana que não vai ter simulado, eu acho que não vai ter aula. Que dia? Terça e segunda. Ah, então esquece. Esquece, esquece tudo. Eu vou perguntar para o Rubão que dia que eu posso repor. Que encaixa para mim também. E qualquer coisa a gente faz na terça da outra semana. Pode ser? Beleza? Da semana, não da semana que vem, a outra. Aí eu falo com o Rubão. Então, em princípio a minha próxima aula fica para quarta-feira. Eu não tinha visto o calendário. É verdade, tem simulados. Então quarta-feira que vem a nossa próxima aula. E a minha aula extra eu vejo com o Rubão um dia melhor para fazer. Um beijo, gente. Até. Falou, falou, falou. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, abraço, gente. Tchau. Até. Tchau, valeu, professor. Você também é mamotinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.